Tento me distrair, não consigo esquecer Sinto sua falta aqui, não consigo entender Tá difícil sorrir sem poder ir te ver Só consigo sentir saudades de você Minha memória me leva ao passado Fica mais treta de acreditar Ontem te tinha aqui do meu lado Hoje nem posso sequer te abraçar Mas que aperto no meu coração Desde pivete é minha conexão Te levo comigo onde for irmão Sempre presente em minha oração Uma tragédia te levou embora A morte não avisada tá ainda em hora Pega desprevenido, peito chora Não imagino a dor da sua senhora Nem no pior pesadelo eu imaginei Nenhum filme de terror me assustou comparado a TV Park Daria de tudo pra voltar no início E juntos mesmo sem ter nada contigo sorrir Lembranças voam e dominam meus pensamentos Como eu queria você aqui de volta O que me resta é lembrar dos bons momentos E não me cega com a revolta O que me resta é lembrar dos bons momentos E não me cega com a revolta O que me resta é lembrar dos bons momentos E não me cega com a revolta